Fala Pandas Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo Dessa vez a gente tá aqui pra mais um vídeo de um minigame que o Luca trouxe no canal E ele se chama Crazy Wows Exatamente, é um minigame muito fera aqui do Hypixel Pouca gente tá trazendo, mas é fera demais mesmo galera Então eu vou entrar aqui em uma partida e eu já volto com vocês Pum! Bom galera, começou aqui a nossa partida e o que a gente tem que fazer Primeiramente a gente vai começar pegando os baús né E a gente precisa pegar muito, mas muito minério Por que temos que pegar minério também? Porque com esses minérios a gente pode estar trocando por novos itens muito feras, entendeu? É armadura, essas coisas e depois os portões vão se abrir e vai começar a guerra Vocês viram que tá doplando algumas Lucky Blocks por aqui né? Provavelmente viram né? Então, depois a gente pode estar abrindo ela É óbvio que não vai vir uma coisa assim excelente Mas já vem um item pra ajudar a gente E quando a gente matar alguns meliantes né, diríamos assim Que estão contra nós A gente vai estar ganhando a cabeça deles E com a cabeça deles a gente pode estar comprando mais Lucky Blocks Daí sim, essas Lucky Blocks vão vir armaduras de Dima Espadas, poções, tudo coisa boa mesmo Então vai ser bem interessante, sabe? Beleza, aqui tem outra esmeralda que é bastante interessante pra nós Então já peguei aqui e a gente já tá com 5 Lucky Blocks Isso é muito bom Porque tem uma chance de dropar essas Lucky Blocks Não é tipo, ah definitivamente vai dropar 3 Não, pode dropar 4, pode dropar 1 E a gente tá muito bem inclusive Espero que drope mais Porque a gente já tá tipo com 6 Lucky Blocks Então a gente tá na boa galera Tá na boa E vamos ver se a gente consegue ganhar né Espero eu que consiga É, tem mais algum minério por aqui? Além da Redstone? Não, não tem mais nada né Ahn... Se vocês verem alguma coisa Vocês vão me xingar muito né Zoeira É, beleza gente Então deixa eu só guardar aqui o inventário Arrumar ele E vamos abrir as Lucky Blocks Que são minis ó E daí você põe ela no chão e começa a dropar Ah, massa dourada Muito bom O isqueiro também vai ser interessante Porque dá pra comprar TNT E se a gente comprar TNT vai ser bom demais galera Bom demais mesmo né Então tá É, vamos começar comprando aqui Essa Diamond Sword Pra gente encantar depois Então De buenas De buenas Bebo É, o que mais a gente pode tá comprando né Eu gosto de comprar Maçã Né É, algumas maçãs aqui Uma poção de velocidade Que também vai ser bem interessante pra nós Ahn... TNT Agora a gente tem TNT Pois é Ahn... Eu podia comprar mais Golden Apple Pronto Acabou minhas Headstones Mas não tem problema A gente tá muito bem A gente precisa se encantar Antes que o portão se abra né Então vamos lá É, tranquilo Ah, julgamento mano Ah, podia ser um afiado Alguma coisa assim É, mas aí deu muito certo não Tá, proteção contra projéteis Proteção Beleza Proteção contra projéteis Eu esqueci de encantar o capacete Mas vamos assim mesmo na fé Vamos matar os caras Que a gente consegue né Vamos botar na mão de Deus Beleza A gente tem algumas TNTs aqui Então vai ajudar bastante De dois né Eu queria muito encontrar Mais algumas Headstones Tipo tem uma ali Mas eu preciso de mais Tipo muita Headstone Então isso que é complicado né Será que não tem nenhum baú escondido? Porque eu encontrei pouco baú Nesse mapa Vou falar pra vocês que era pra ter bem mais baú Acho que não tem não Ah mano A gente precisa achar baú Na moral Ah, aqui tá estranho Parece que tem alguma coisa por aqui ó Tá bem complicado e estranho É, não tem nada não Só tem pedregulho mesmo né Então, de boa Já já o portão vai se abrir Aqui, eu já peguei esse baú Tá, já peguei esse baú Esquece Esquece se eu falei Fiz que não aconteceu Não aconteceu nada É Mano Eu tenho certeza Que tem mais baú por aqui Eu só não sei aonde Ah, aqui também não tem Aqui também não tem Cadê baú? Cadê baú? Cadê baú? Eu preciso de baú Eu preciso de baú Mano Não sei onde tá o baú Desisto da vida Vou esperar abrir o portão Vou dar mais só Mais uma olhada aqui Ciba É Aqui ciba também É Não tem nada As comportas se abriram E tem um cara tipo Diamantado lá né Bem diamantado Mas de boa né Vamos fingir que nada aconteceu Vamos só se proteger Deixa eles tretarem Treta 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 Eita O cara tem arco e flecha Aí você tá Tá doido né mano Tá bem louco Beleza Vou tentar lá matar ele Eu sei que eu acho que eu vou morrer Mentira Não vou morrer Eu tenho fé em Deus Jesus Christ Me ajude Lalalala Compa Compa Poneizinho 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 Vem acabamos conversar Vem acabamos conversar Conversa Conversa Matei Mentira Matei 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 Tá Tá todo mundo morto Aqui eu acho Mano eu não acredito Que eu matei esse cara Que tipo tava Praticamente full Né Nossa ele tinha uma espada Muito boa Ele tinha isso Muito bom também É Proteção contra projetas Gostei Ah agora eu posso Lá comprar aquela Lucky Block Não também Não seja louco E pula aqui igual um louco Também né Mas de boa Tá eu posso Comprar uma Lucky Block Aqui eu não sei o que que vem Cada Lucky Block Então eu vou comprar uma Aleatória aqui ó E vamos ver o que que vem Ai meu Deus Um item muito bom Ai Enderpeel Muito bom Muito bom Ah dá pra comprar mais uma Dá pra comprar mais uma Então eu vou comprar Agora da verde Só pra ver o que que vai vir Eu não sei o que que dá Cada Lucky Block Então tipo Vou comprar algumas aleatórias mesmo Abre por favor Vem uma coisa boa Ah poção de regeneração Ótimo Mano GG Não mentira Não sei se é GG Não vou contar a vitória Antes de ver Que eu ganhei Entendeu Porque depois eu morro E daí vocês vão rir muito da minha cara Tá Tá eu vou tirar algumas coisas aqui Que não tem necessidade Mas O que que a gente pode estar usando aqui na batalha Tá Arco Ah Esse isqueiro também pode ser interessante Então de boa O interessante também é que tá todo mundo morto Agora vai se abrir as comportas pro PVP final Final mesmo mano Final Abrindo Beleza Abriu Mano Abriu maio junho Não Nossa que piadinha bosta também Pelo amor de Deus Você tá pensando o que da vida Você acha que você pode fazer essas piadinhas ruins em vídeo Não Você não pode mano Tá Ó pronto Agora sim Eu vou me vingar de todas as pessoas do bau Aqui ó Toma 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 Nossa Nossa Ele tá muito bom Muito bom Muito Pelo amor de Deus Pelo amor Pelo amor de Deus Matei 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 Não sei de que forma Ele tinha uma espada tipo muito boa Então eu vou pegar ela aqui É Ah Deixa assim mesmo Vou assim mesmo E tem o peitoral aqui no meio Que o cara tá querendo pegar Mas não vai pegar não Não vai Não vai Não vai Peraí Vamos conversar Peraí que eu vou conversar um pouquinho Vamos conversar um pouquinho Mano mentira 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 Não Vou morrer Ah mano Era o último player Na moral Não acredito que eu morri Pra um último player Mas a gente jogou muito bem Mesmo Mano Muito bem Beleza pessoal Começou aqui a nossa segunda parte De Aquilo de Crazy Walls Exatamente Esse nome é muito difícil de falar Na moral Eu consigo falar esse nome Então as vezes eu topo uma paradinha assim Disfarço né Quem nunca Quem nunca não disfarçou assim Mas de boa né gente Vou pegar aqui os minérios Boladores da vida É Boa Eu espero que tenha baú por aqui essa vez Porque né Preciso de baú Né Aqui já tem um baú Então a gente já conseguiu avistar um baú no grau Mas de boa É Pega aqui essas redstone Esses ouros Boladores da vida Já dropou algumas aqui Blocks Aí sim Vou pegar os outros minérios aqui Beleza É Eu percebi que tem mais 5 baús espalhados por aqui né Eu já peguei aqui os minérios boladões E Eu não tô conseguindo ver Aonde estão esses baús Porque eles estão bem escondidos É complicado achar os baús aqui sabe A maioria ele fica escondido Então a gente tem que ficar bem ligadinho Pra ver se a gente avista um baúzinho né Aqui não terei o baú Aqui também não terei Ah Aqui tem um baú Pelo que estou vendo E não somente um baú Aqui tem comida também né Comida é baú Tá Ah Vamos pegar aqui Ah eu abri uma lucky block E veio sabe o que Veio o arco A gente tava precisando de um arco mesmo hein De boa Vamos lá Será que tem mais baú por onde mano O complicado vai ser achar os outros baús Porque aqueles ali até que estavam fáceis de se achar Mas os outros Já posso dizer o bêbo né Então podemos dizer o mesmo dos outros baús Que estão tipo bem escondidos né Mas de bueno Vamos ficar assim com esses baús Porque depois abre as comportas E a gente fica basicamente sem nada né Então tá Bom Eu quero comprar a espada Como de costume né Nossa espadinha bolada da vida E também Golden Apple Essa poção de velocidade Que ajudou bastante a gente antes Mais Golden Apple Eu acho que é basicamente isso né Que a gente já vai tá muito bem equipado Tá Vamos só arrumar as coisas aqui Boladas da vida Falta um minuto pra as comportas se abrirem A gente precisa ali gerar um pouquinho o passo Vamos transformar essa madeira também E ficar só com 64 na mão Beleza É Vou comprar mais Golden Apple Porque quanto mais é melhor Né Quanto mais Golden Apple Vai ser melhor pra gente Então Tá Tá de boa né Tá de boa Hum TNT não vou comprar Vou comprar Experiência Porque a gente não veio com experiência Eu quero bastante Pra poder tá encantando meu item Com coisas melhores Entendeu Então tá Vamos lá Encantar nossa espadinha Afiação 1 Boa Era tudo que eu tava precisando mesmo Proteção Quero muita proteção aqui Pelo amor Proteção 1 Boa Proteção Ah Inquebrável Ah não Tá Proteção contra projetos Não é bom Proteção 1 Tá Pelo menos a gente tá totalmente equipado Eu quero encantar nosso arco também É Força 1 Tá De boa Então tamo tudo encantado já aqui Ah Eu vou encantar machadinho também Já que eu não tenho nada pra encantar mais Inquebrável Péssimo Mas Aceitável né Vamos ver se a gente encontra mais algum tipo de minério por aqui Enquanto ainda há tempo né Porque depois não há tempo mais E daí a gente não consegue mais pegar nada Né Mas De boas De boas É Aqui a base nebiga É Ah Achei um baú Aqui era o que estava escondidinho né Tem mais duas esmeraldas Mas a gente não vai usar Mas de boa A gente já tá bem agora É Um minuto Um segundo na verdade né Abriu as comportas Então Vamos lá Assim Boa Já tamo com o speed Mano eles tão de time É minha impressão Espero que seja minha impressão né Porque se não lascou É minha impressão Porque eles tão Guerreando lá ó Ó Daí o que a gente faz A gente espera eles tretarem Porque eles tão tretando né E aí Quando eles tretarem Ó Pera Acerta a flecha também Pelo amor Ó Acertei uma flecha lá Aqui ó Aqui ó Tome 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 Vai A gente já meio que ajuda ele Mentira Não vamos ajudar nada não Aqui Aqui ó Aqui ó Ah meu Deus Enfocou o Dragon Meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo Eu não tô entendendo Mas eu matei o cara Então tá de boa É Come uma maçãzinha Boa Já tamo pronto pro PVP 2 Aqui frenético 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 Não Mano Ele Eu não entendo esse cara Porque ele tá tipo Meio indeciso Ele me bate Aí depois ele me Sai correndo Não tô entendendo muito bem Que esse cara quer da vida não Se decide amigo Ou você vai me matar Ou você não vai Não tô entendendo muito bem não Agora eu cheguei pra treta Eu vou matar esse cara Na moral Ele tá muito chato Então toma aqui As flechas na bunda ó Opa Errei Disfarça né Disfarça aqui Amigo Você vai ficar correndo mesmo? Fujão Ah Mano Eu não gosto que as pessoas ficam fugindo Porque tipo Não tem lógica Ela tava me perseguindo até agora Tá Opa Acertei Acertei É a hora 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 Agora está na hora De matar você Mano 4 de life Ele não vai fugir de mim Na moral Não Eu vou matar esse cara Opa Opa amigo Opa Opa Um de vida Ah peguei Peguei Boa Matamos 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 Nossa tinha peitoral de dia Amante Mentira Mentira que já abriu aqui outro Nossa tinha outro cara aqui Eu nem vi Eu não vi Eu não vi Matei 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 Tranquilo Mano Não sei o que aconteceu Porque tinha outro cara aqui Eu não vi Eu espero que não tenha mais ninguém aqui não Tá Agora a gente tem que comprar algumas coisas Né A gente tem 3 cabeças Porque a gente matou todo mundo daqui Então isso é bom Vem cá cara Ai meu Deus Compra compra tudo aqui de De Lucky block E se esconde Agora eu vou dar uma desse cara Porque eu não posso ficar aqui É de sacanagem Né Tá pronto É Abre aqui Abre aqui Abre aqui Coisas boas por favor Preciso Ah poção Poção enderpeel Enderpeel Muito bom Nossa Nossa mano Agora sim eu tô feliz Eita poção de veneno Quase que eu taquei sem querer Né Tá Aqui tem velocidade Então vai ser interessante E tamo bem Beleza Eu quero só achar os caras agora Mano É quanto tempo de velocidade? 1,57 Então tá de boa 1,60 na verdade né Ahn Ali tem Nossa O cara ali tá praticamente Fujima Deixa eles tretarem ali E aí depois eu apareço Deixa ele dar só uma tretadinha Porque o cara tá Fujima Não posso ir pra cima dele Esse pegou Esse pegou Pega 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 Pegamos Pegamos Beleza Vamos lá O cara tá fugindo Porque ele tá com pouca vida Eu acho Acho eu Que ele está com pouca vida Aqui ó Beleza Ah não mano Aí vem dois Aí vocês querem apelar com a minha face Da minha face né Beleza Come maçã Senão você vai morrer também Você vai morrer Comi Beleza Tô melhor Tô mais Tô mais estável agora né Podemos dizer assim Tá Eu vou tomar essa poção de resistência ao fogo Porque tem um cara aqui que tá com lava E eu não quero morrer pra ele Né Eu já tomei outra poção aqui O cara tá pensando o que da vida Que vai me matar Que vai me matar Oh caramba Vai sim Não Não Eu morri Eu tinha matado um time inteiro Praticamente Ah não cara Tinha chance de ganhar Tô chateado Tô chateado Ah essa barreira Ah ela vai vindo E se ir tocando nela Vai perdendo dano Ah entendi Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei Que é muito importante pro canal Eu posso estar trazendo esse minigame Porque eu acho que vocês vão gostar Eu também gostei É muito difícil ganhar Como vocês viram Eu tinha me dado super bem Matei quatro players Ali E depois morri Porque bobiei Mas então é isso Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Uh